Amanda dá gelo em cara de sapato e ele corre atrás dela. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Logo depois da festa de ontem, cara de sapato insistiu para Amanda deitar junto com ele na cama. Mas Amanda fez questão e disse que não queria, pois estava muito bem no chão. Depois disso, cara de sapato não aguentou e foi correndo deitar com Amanda junto com ela no chão. Amanda não fez questão de deitar com cara de sapato porque ela não gostou muito do jeito que ele falou com a Bruna. Isso porque cara de sapato estava tentando fazer ciúmes pra ela, dizendo que na verdade ele pegaria a Bruna se ele fosse para uma balada. Cara de sapato falou tudo isso na frente de Amanda. Depois disso, Amanda acabou dando gelo em cara de sapato. Cara de sapato percebeu que Amanda se afastou dele e foi correndo atrás dela. Cara de sapato, na verdade, não consegue ficar longe de Amanda. Cara de sapato não consegue ficar um minuto longe dela. No momento em que cara de sapato deitou do lado de Amanda, ele deu um beijinho no seu ombro. Cara de sapato, na verdade, queria que Amanda retribuísse esse beijo. Mas ela ficou ali como se nada tivesse acontecido. Amanda não gostou nada dessa brincadeira e por isso acabou se afastando. Enquanto Amanda estava deitada, virada para o lado, cara de sapato ficou ali quietinho, só admirando ela dormindo. Cara de sapato tentou fazer ciúmes para Amanda, dizendo que na verdade ele pegaria a Bruna. Mas na verdade, quem ele quer pegar realmente é a Amanda. Só que ela ainda não percebeu que ele está louco por ela. Cara de sapato está muito apaixonado. Mesmo que ele não consegue falar com palavras, se declarar direto para Amanda, ele sempre demonstra em suas atitudes que ele sente um amor tão grande que não cabe dentro dele. E por isso, ele acaba expandindo para fora, demonstrando com os pequenos gestos. E ele faz de tudo para ficar junto com Amanda. Tudo que ele pode fazer para tentar chamar a atenção dela, ou para ficar pelo menos mais um pouquinho agarrado com ela, ele faz, pessoal. Cara de sapato realmente não consegue esconder esse sentimento que ele sente por Amanda. Mesmo dizendo outra coisa, a verdade é que o corpo fala. E o corpo dele demonstra muito que ele está super afim de Amanda. Amanda também, mas depois dessa brincadeira, ela resolveu dar um gelo em cara de sapato, se afastando aos poucos. Eu acredito que ela fez isso para ver qual seria a reação dele se ela se afastasse dele realmente. Isso porque eu acredito que não ficou muito bem essa brincadeira que ele fez com ela. Mas acredito que tudo isso vai passar e na verdade eles vão ficar juntos até a final. E com certeza pode acontecer alguma coisa a mais, muito mais que uma simples amizade. Não só dentro do BBB, mas também fora. Tudo pode acontecer. E na verdade o mais importante que eles têm é a cumplicidade e a união. Isso é muito importante entre os dois. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Amanda dar um gelo em cara de sapato e ele sair correndo atrás dela. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos do BBB23 para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.